Olá, meu nome é Juarez Iensem Pedroso Filho, sou engenheiro florestal, gerente de produção agroflorestal da Afubra. Estamos hoje no viveiro da Afubra, localizado em Rincão Del Rey, Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, onde há mais de 30 anos a Afubra desenvolve a atividade de produção de mudas para ser uma facilitadora ao acesso dessas tecnologias tão apropriadas para a agricultura familiar. Em especial hoje estamos aqui para falar de qualidade de muda florestal, que é um insumo, é uma necessidade aos produtores de tabaco terem as suas reservas florestais, florestas de produção para a cura do tabaco. O primeiro passo no desenvolvimento de uma boa floresta começa pela escolha da espécie adequada para a região e os objetivos do plantio, com boa qualidade e procedência. Para isso, precisamos escolher bons fornecedores, viveiros credenciados, com boas práticas de cuidados, manutenção e limpeza. Diante disso, uma vez escolhido o viveiro, temos que buscar informações além da espécie, como, por exemplo, a qualidade da muda e alguns parâmetros que devem ser levados em consideração. Os aspectos genéticos que são intrínsecos às mudas, nós não conseguimos visualizar simplesmente olhando para as mudas, essencialmente. Quem pode nos fornecer essas informações é o próprio viverista. Qual o grau de melhoramento que está disponível da espécie escolhida? Para o eucalipto, temos disponível no mercado mudas produzidas através de sementes e mudas produzidas a partir de clones. Sempre que possível, devemos dar preferência para mudas clonais, que garantem maior produtividade e uniformidade no plantio. Existem os parâmetros morfológicos. Esse, sim, é uma facilidade para nós, ao visualizar as mudas, buscar algumas características que são de interesse. Por exemplo, a parte aérea da muda, ela tem que ter uma folhagem verde, um verde brilhante, viçoso, que nos indique sanidade. Além do vigor, as mudas devem ter uma boa distribuição de folhas, da base até o ápice, uma boa rigidez da haste e um bom diâmetro de haste. Também devemos observar se não ocorrem manchas foliares e indícios de doenças. E agora, um outro parâmetro que é extremamente fundamental é o sistema radicular. Devemos procurar mudas no sistema radicular bem conformado. O sistema de produção de mudas de espécies de rápido crescimento do viveiro da fubra é através de mudas em tubetes plásticos, tubetes cônicos, que possuem ranhuras, que permitem o alinhamento, uma condução do sistema radicular para o fundo do recipiente, permite drenagem, não acúmulo de água e isso garante uma melhor formação, um sistema radicular adequado. As raízes devem ser abundantes e ter cor branca, representando raízes vivas, em pleno desenvolvimento. Também devemos observar se não ocorre o enovelamento de raízes, pois o enovelamento pode causar a morte da planta por dificultar sua fixação ao solo e a absorção de água e nutrientes. Após a escolha da espécie, do fornecedor, da genética e da qualidade visual das mudas, ainda precisamos tomar alguns cuidados para garantir a qualidade e o sucesso do plantio florestal. O transporte deve ser feito de maneira adequada e o mais recomendado é a utilização de rocamboles, que ajudam a evitar lesões e a quebra das mudas. Quanto ao armazenamento temporário, lembrando que o ideal é que assim que as mudas sejam transportadas e que cheguem na propriedade, a área já esteja preparada e que esteja apta a receber o transplante. Mas, caso seja necessário passar por alguns dias neste ambiente temporário, é importante que essas mudas sejam espaçadas, que permaneçam em um ambiente bastante ensolarado, assim como nós estamos, porque é este o ambiente que as mudas estão no viveiro. Devemos mantê-las com insolação, obviamente, repondo a umidade necessária para que elas não sequem, mas que mantenham a sanidade necessária. Esses são alguns dos aspectos que devemos levar em consideração quanto à qualidade de mudas florestais. Observando o conjunto desses parâmetros, aumentamos a chance de sucesso na implantação a campo e garantimos maior qualidade e produtividade da floresta futura. Lembrando que sempre que necessário, os produtores podem procurar informações técnicas junto ao CIN de Tabaco, ao Corpo Técnico das Empresas Associadas e à Universidade Federal de Santa Maria. Até breve! Tchau! 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 Tchau!